Oi Tigradinha do Ai, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Só muito calor aqui em Uruguaiana, muito calor mesmo. Meu Deus, ainda que hoje não tá nos dias tão quentes. Semana passada foi horrível. Olha meus cabelos todos revirados. Tu revirás, meus cabelos revirás. Então pessoal, tô aqui na borracheria do Carlos, vim calibrar os pneus. Eu tinha pneu ali com 40 libras. Eu tô deixando o caminhão, as coisas tudo organizado. Que quando sair minha NTT, né? Eu vou arrumar a carga, né? Minha vontade é ir pro Mato Grosso, mas vamos ver se vai dar certo, né? Nem sempre a vontade da gente é a vontade de Deus pra nós. Então vamos ver o que vai acontecer. Aí também arrumei as coisas aqui no Faesquinha. O menino tá terminando de ajeitar. Eu troquei o lugar do freio motor ali, porque ele ficava atrás aqui, ó. Aí ficava muito ruim de acionar o freio motor aqui pelo meio, ó. Tá vendo? Eu tinha que acionar aqui pelo meio o freio motor. Aí ficava ruim demais, ruim demais. Aí eu troquei e coloquei aqui o botãozinho do freio motor, ó. Olha lá. Ficou bem melhor, ó. Aqui, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Aí ficou bem melhor de acionar daqui, não precisa esticar o braço lá. E o meu vidro também, ele não tava abrindo o vidro elétrico do carona, não tava abrindo no botão aqui no meio. Daí o Faesquinha também ajeitou. Aí eu peguei duas lâmpadas também, eu mesma já troquei nas minhas marias lá atrás. Agora a gente vai trocar as lanternas na lateral ali, que elas eram diferentes. A do lado também do carona tá quebrada. E ele tá mudando a posição dos faroletes ali embaixo pra mim, que quando liga na meia-luz, ele tá ligando o farolete de dentro e eu quero que liga o farolete de fora. Então a gente tá fazendo isso aqui no Faesquinha. Mandar um abraço ali, eu acho que é pro Mike, pro Mike que trabalha aqui no Faesquinha. É o Mike, né, que atende ali no balcão? Isso. É, o Mike mesmo, que eu esqueço o nome das pessoas, né, que eu sou muito esquecida. Então, tamo aí, de chinelo rosa, olha, os pés arachados, encardidos, que mentira. Eu tô dizendo, a gente, a mulher trabalha em caminhão, mas tem que ser cuidar, né, não pode andar com os pezinhos arachados, daí sim, tu é doido. Então, calor bastante mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. O meu caminhão, vamos ter que trocar os paralamas lá de trás, que foi quebrado um. Aí, a gente, a gente não, patati patatá, a gente não achou outro igual, né, paralama igual. Aí, a gente comprou o novo, ó, aqui atrás. Aqui a indiana carga de areia foi da ré, aí entrou a lameira formagem do pneu, arrancou o paralama fora. Ai, Deus do céu. Ó, aqui, daí a gente não achou o paralama igual esse, mas, ó, a gente não achou. Aí, foi comprado outro modelo, eu nem sei como é que é, né, que é um modelo ainda, quando eu chegar em casa agora, que a gente vai colocar um modelo novo que foi comprado, que tá lá, no Roberto. Aí, vamos arrumar, mas da dianteira daí vai ficar diferente também, mas daí não faz mal. O importante é arrumar os dois de trás novo. Ah, não dá pra esperar dez, hein, não? Quem? Quero que eu tire da vaga aqui, gente. Então, pessoal, vou trocar o caminhão de lugar aqui pra elétrica mesmo, né, que o pessoal queria armar pneu de outro caminhão lá. E os meus já calibrei tudo, os pneus tá tudo certo. Vou ver se eles têm super bonder pra mim colar essa estampinha aqui, ó, ali no buraco da frente, no para-choque, né, que foi colocado o para-choque, que foi reformado, aí não foi colado essas tampinhas. Aí eu vou ver se eles têm um super bonder ali, eu vou falar. Mas o sol aqui tá brabo, e tá braba seca aqui também em Uruguaiana, né, nada, nada de chuva, e tendo os lugares castigados pela chuva, né, pra ver como o nosso clima, ele tá todo errado, né, tá todo bagunçado, isso tudo é por conta de lixo nos rios, poluição, o causador de tudo isso é o próprio ser humano, né, que não respeita nada à natureza. Então, fazer a nossa parte aí pra melhorar as coisas, porque senão a gente vai acabar com tudo, né. Os netos da gente, bisnetos, filhos, o que que vai ser deles no futuro? Pensar bem, né, pessoal, nisso aí tudo que tá acontecendo. Então, começamos o ano de 2022 aí com bastante tragédias, bastante coisas ruins, né. Então, vamos orar pra Deus que modifique isso aí, esse quadro de início de ano, infelizmente. Então, olha, pessoal, deu certo os faroletes, olha lá, eles ficavam ligados de dentro, na meia-luz, né, na luz baixa, aí o de fora ficava apagado. Aí eu pedi pra ele ligar os de fora pra mim. Ficou bom assim, né, gostei. Top de linha. Agora vamos colar essas coisinhas ali, ó, do acabamento do para-choque. Tchau. 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 Tchau.